Fala audaz, tá perguntando quem sou eu? Sou Sandro Curió, o professor que vai facilitar a sua vida na matemática. Lembrando, facilitar é uma coisa, mas você tem que continuar com o foco, objetivo, ser audaz em busca da sua carreira, em busca do seu sonho. Vem comigo, sejam x e y números reais, tais que... Opa, x e y é real, Sandro? Mas o izinho eu lembro de imaginário, isso mesmo, você está numa questão de números complexos. Tais que x mais y vezes i é igual a raiz quadrada de 3 mais 4i. Calcule x vezes y. Primeira coisa que eu devo ter, calma. Calma, porque o oponente está na sua frente, você não pode se desesperar. Olhou pra ele, tenha foco, respira e vai. O que eu vou fazer aqui? Primeiro ensinamento, eu sei que i ao quadrado é igual a menos 1. Sandro, por quê? i ao quadrado é igual a menos 1, número imaginário, i é igual a raiz quadrada de menos 1. Elevei os dois lados ao quadrado, chego aqui. Opa, já dei a dica pra você. Qual é a dica? Raiz de um lado e não tem do outro, caso você queira eliminar a raiz, você eleva os dois lados ao quadrado. Sandro, se fosse raiz cúbica. Eu elevaria o cubo. Fui. Aqui, já lancei ao quadrado desse lado, ao quadrado desse lado. Meu foco é achar quem? O x e o y. Produto notável aqui. Fica quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Lembrando, y e i fazem parte do segundo. Igual, elevei a raiz ao quadrado, cortei a raiz, o radical foi embora, ficou assim. Sandro, e agora? Calma e se organiza. Tá aqui, ó, x ao quadrado, mais 2xy, vezes i, mais elevei ao quadrado. Fica o que aqui? y ao quadrado, vezes i ao quadrado. Olha quem é i ao quadrado. Menos 1. Isso mesmo. Vezes menos 1. Igual a 3 mais 4i. Sandro, tô perdidaço. Como eu vou achar o x? Como eu vou achar o y? Agora, audaz, você vai organizar a questão separando parte real e parte imaginária. Fui. Aqui, ó, já sei que menos 1 vezes y ao quadrado dá menos y ao quadrado. Já vou dar o delete aqui. A parte real não tem o i. Então, a parte real é x ao quadrado menos y ao quadrado. Mas, a parte imaginária tem o i. 2xy vezes i. Igual a 3 mais 4i. E agora, eu só vou o quê? Igualar a parte real daqui. A parte real daqui. E a parte imaginária, que está aqui. A parte imaginária daqui. Ih, Sandro, acho que já deu bom. Fato audaz, que deu bom por quê? Aqui, ó, 2xy vezes i igual a 4i. O que eu faço? Simplifico esse i com esse. E esse 4 com esse 2, dando 2. X vezes i igual a 2. Sandro, é mentira. Te digo a verdade. Você acertou a questão. Vem aqui e marca a letra D. E sucesso, beleza? Foco sempre, audaz. Tenha sempre confiança que você vai chegar no seu objetivo. Tamo junto, fui!